E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando, sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G42. A dica é sobre como você acender a lanterna e ligar a câmera balançando o seu smartphone. É isso mesmo, esse celular tem essa função que é uma função relacionada a gestos. Então, quando você está com essa função ativada, ele deixa você fazer essas duas funções bem rápido. E você tem que verificar se está ativada nas configurações do smartphone. Então, você clica para cima, vem aqui, vai clicar para cima e vai em configurar. Aqui em configurar, você entra nas configurações do Android desse smartphone, que são várias. Você pode vir descendo, 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 até você vir em sistema. Aqui em sistema, você vem agora em gestos. E aqui em gestos, outras opções vão aparecer, são várias opções que você tem. Você pode vir aqui, nessa opção de gestos, vir descendo e procurar lanterna rápida. Quando você vir aqui, lanterna rápida, você clica em cima e ele vai trazer aqui uma função e vai dizer como funciona. Agite o telefone duas vezes para ativar ou desativar a lanterna. Se o seu intuito é desativar e isso está acontecendo e você não gosta, você vem aqui, desativa a chavinha. Se você quiser, ativa a chavinha. Temos ainda a opção de testar. Temos aqui configurações. Vibrar quando a lanterna for ativada ou não. Você escolhe se quer ou não. Clica para trás. E para trás de novo, já ativei a função. Vamos primeiro testar essa aqui. Significa que, então, naquele movimento que eu fizer, ele vai ligar a lanterna. Lanterna está desligada aqui. Eu vou balançar. Lanterna ligada. Ligou. Vou balançar. Lanterna desligou. Balançar. Lanterna ligou. Balançar. Desligou. Simples, fácil e rápido. Vou clicar aqui no quadradinho e voltar na mesma tela e vamos verificar aqui a questão da câmera. Ele tem a lanterna e também tem a câmera instantânea. Aqui em câmera instantânea, a mesma coisa. Só que agora o movimento é diferente do movimento que você faz para a lanterna. Então, ele diz para você girar o punho e ele vai ligar aqui e abrir a câmera. Então, temos ainda como testar e temos aqui configurações. Ele diz ali, traseira, girar, abrir a câmera traseira. Frontal, girar, abrir a câmera de selfie. Escolha automática, girar na vertical, abre a câmera de selfie, girar na horizontal, abre a câmera traseira. Então, ele traz as informações aqui e você já consegue ativar e nós já vamos testar. Lembrando que, se você não for inscrito no canal, não perca tempo. Faça sua inscrição. E do lado da inscrição tem um sininho. Ative ele para que você receba o alerta dos próximos vídeos. Todos os dias gravamos um vídeo bem legal e especial feito para você aprender muito sobre o seu dispositivo. E a sua inscrição ajuda o canal a continuar crescendo. Então, o que vai acontecer agora é o seguinte. Eu vou pegar agora e balançar o celular. Vem aqui e vamos girar o punho como ele disse. Então, vem aqui, girar o punho. Girando o punho, ele abre a câmera traseira. Outro celular ali na tela. Olha lá, outro celular aparecendo. Aqui na câmera, normalmente, aparecendo esse outro celular. Vou agora virar de novo. Girar o punho. Com a câmera traseira assim, ela gira para a câmera frontal. E está lá o outro celular aqui. Outro celular. Beleza aí na tela. Certinho. Virou o punho. Ele vai e mostra aí a câmera traseira. Celular está aqui de novo. Então, você tem esses gestos que funcionam muito bem. Funcionam bastante. Legal aqui nesse celular. Talvez você nem soubesse que existia a função. Aqui na parte de cima do vídeo, você vai encontrar a playlist onde você maratona nosso conteúdo. Ela está sendo atualizada aí com várias gravações desse celular e você não pode perder essa playlist. Gostou do vídeo? Deixe um like. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.